Eu quero fazer um negócio aqui, vamos fazer um negócio aqui, né? Eu quero prestar atenção, eu fiz lá no... Quando você é criança e não sabe o que é jornalismo de verdade, pensa que é coisa de notícia e tal, olha o que é jornalismo aí. No Angel Guys, pra eu chamar o intervalo comercial. Subindo nas alturas. Onde que esse cara tirou dois guys? Que contexto? Vamos dar o gás! Como assim? Com que sentido? Ligar pra mim, a Aline vem às pressas, porque o Erly, com aquelas peripécias todas dele, acabou se machucando e eu tive que vir representá-lo. Mas vamos seguir o programa, né? Ô chefe, o Erly pulou do gás de novo, chefe. Deixa ele, dá audiência. Mas senhor, mas ele já tá há oito dias afastado, tudo de lesão. Ele dá mais audiência que o Lázaro, pode deixar. Como é que faz pra descer aqui? Vamos ver aqui. Ah, 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 eu vou cair. Ah, 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 caiu. Eu vou cair. É engraçado porque ele é gordo. Ah, ah. Nada como ter amigo, né gente? Aqui ao meu lado está a Natália Redes, um motoqueiro que já tem desde 16 anos de idade, que vai se apresentar daqui a pouco. Vai, Natália Valente! Curta e boa! É igual os vídeos do Cosmo, o salário e o seu órgão. É igual você, Roberta! Seria melhor ter ido ver o Pelé. Uma mulher de 81 anos, numa cadeira de rodas, foi presa no aeroporto internacional de Miami, acusada de tentar contrabandear 10 mil tabletes de êxtase. Foi detida junto com um namorado dela, de 56 anos. Ele disse aos inspetores da alfândega que sabia que as pílulas estavam escondidas nas malas, mas pensou que, pensou que era um Viagra. Eles esperaram pra ver... Eles... Esperaram pra ver quem buscaria... E chegaram... E chegaram... Se surpreenderam quando viram a velinha e o chefe dos inspetores... Tadinha, ela perdeu pouco a pouco. Ela se segurou ali pra não perder. Então, ai, meu Deus. Corta, corta, corta. A velinha de 81 anos, numa cadeira de rodas, com um namorado de 56, que disse que pensou que o êxtase fosse Viagra, foi presa. Uma boa noite, um bom fim de semana. Uma senhora de 80 anos, numa cadeira de rodas, um namorado de 50, um novinho, né? Com quilos de Viagra. Ele ia matar a velha. Então, eles salvaram a vida de alguém. Pra que é isso, Gabriel? Coisa sem graça. Governo socialista do primeiro-ministro espanhol. Espanhol. Aprova até que jovens, a partir de 16 anos, possam abortar sem precisar. Espanhol. Ah! Oh, my God! Espanhol. Nossa! Marcos Ushua, Ushua, boa noite. A gente vê que você está usando um capacete, portanto, está cumprindo aí. As, as... Não, não, nesse momento. Ah, não está. Tirou o capacete, Ushua. Você está usando um capacete, Ushua? Você está usando um capacete. Você está usando um capacete. Disseram que você devia estar usando um capacete. Vamos lá. Então, um puxão de orelha no Shua. Eu queria que você dissesse pra gente qual foi... E ele ainda puxa a orelha do Shua. Você não está usando... Mas você devia estar usando, viu, Shua? O que você encontrou com o Edu Bernardes, o nosso cinegrafista, ao chegar hoje... Zoa o careca e ainda bota a culpa nele. Eu vou ali e volto. Em 5% das urnas apuradas em Minas Gerais, Lula permanece... Através de depoimentos do poeta, dos seus amigos, das suas mulheres... E mostra um painel muito bonito da música popular brasileira. É uma adaptação. Obrigada, Marco Júlio. Mas isso aí é uma abelha assassina. O cara morreu. Infelizmente, ele faleceu, gente. Um minuto de silêncio. Boa noite, amigo. Realmente, é um constrangimento. Boa noite. É um problema essas escadas volantes aqui estarem desativadas? É um problema? O que você acha desse desativo? Eu acho que tu está engarrafando a parada. Bom, Helena, a gente tentou conversar com o pessoal aqui, mas realmente está... Eu vou lá tentar conversar com o pessoal. Pessoal, sai daqui. Tentei falar com o pessoal. Vocês viram aí, né? Está gravado. Amanda Klein. Amanda Tales. Klein. Klein. Que nem é? Tales. Klein. Clarice. Não, Klein. Klein. Boa noite. Jorge, muito obrigada. Boa noite. Boa noite aos seus espectadores abanderantes. Está na hora desse cara fazer igual o Silvio Santos e ficar em casa. Quais são as áreas que esses cursos vão abranger? Mecânico. Eletricista. Pode desligar o seu celular. Porque realmente eu tenho que ser mensagem de socar. Nessa hora dando uma entrevista, né? Venha. 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 Todo mundo vem. Venha. 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 Carpiteiro. Camareira. Garçom. Armador de ferragem. Espinto de homens. Serraíro. Estas mais de mesa. Aqui do lado, pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Não! Faça aí! Não faça o aço! Aqui, por exemplo, tem... Pare! Não faça o aço! Saia daí! Vamos até já! Nossa! Gente, nós temos que dar alguma explicação aqui. Vamos nos orientar aqui. Gente, que situação! O lazer foi pegar aquela uva e tomou um choque. Mas já está passando bem e logo, logo já volta a falar pra gente. Caramba, cara. Que corte de cabelo estiloso. Ai, ai! Caralho, morreu uma manda! Nossa! Aí eu resolvi conversar pra quem entende do assunto. Zé Maé, bom dia! Não, Paulo! Paulo Betis! É tudo igual, sei lá. P*** esse louro, cala a boca! Paulinho! Cláudio! Paulo! Zé Maé, bom dia! Cláudio, Paulo, o quê? O Paulo Betis veio tomar café da manhã com a gente. Oi, Paulo, bom dia! Que bom que você veio, viu? Muito maneiro o teu papel. Pelo menos o louro me conhece. O ser humano, pra mim, é a coisa mais linda. Esse é Reinaldo Jaqueline! Reinaldo Jaqueline! Nunca mais ele voltou. Pelopinheiro lança o seu livro, A Eterna Garota de Panela. A Eterna Garota de programa? É a segunda mais executiva, executada. Executada. A história, a maior estocada na história do mundo. A maior estocada. Um, dois, três, quatro, cinco. A mais estocada, a mais executada. A maior estocada na história do mundo. A maior estocada. Um, dois, três, quatro, cinco, quatro, três, dois. Ah, Zé da manga! Mostrando atrás, quem vem atrás, no bico do carro do Schumacher. Todas as emoções pra você, pra que você possa ter todas as sensações realmente. De como... 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 Acaba acontecendo uma corrida de Fábula. Eu também fiquei sem palavras. Olá, pessoal. O operário ainda não está com a equipe definida para o jogo de amanhã. Não acredito. Tinha um Zinho procurando banheiro. Onde é que é o banheiro aqui, rapaz? Ali, ali. Passa ali por trás, ali. Não está com a... Nossa! Ok, obrigado, Valo Brito. Agora vamos falar de política. Divulgada a pesquisa do Datafolha com a preferência dos eleitores. Os eleitores gaúchos para o governo do estado no... Foram ouvidas 1.215 pessoas. O Brito está caindo aí. O cara vem bêbado, é foda. O levantamento foi entre os dias 20 e 23 de julho. Desculpa, não estou conseguindo, mas vamos lá. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Para mais ou para menos, né? Meu Deus, todo mundo perdeu a estabilidade no estúdio. Corta, corta, vai para o comercial. Oxi! Olha que... Esse arruela solta. Se a eleição para governador fosse hoje, em qual desses candidatos você votaria? Cara dela. Então é isso aí, turma. Se você gostou desse vídeo, tem uma parte 2 dessa nova saga Momentos, vergonha alheia, gafos ao vivo. Que eu basicamente estou me inspirando no Canal 90. Tem muito conteúdo lá para poder pegar de referência. Então, você me diz, meu amigo. Comenta aqui, dá like, faz aquelas coisas para me ajudar. Faz as coisas para te ajudar. Seja positivo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri